Bandidos invadiram uma empresa de sementes e atiaram fogo no local. Vinícius Lemos fala ao vivo com a gente para trazer os detalhes. Não foi uma ideia lá muito inteligente deles, né Vinícius? Não foi inteligente, foi muita folga, viu Lu? O pessoal meteu fogo ali no escritório dessa empresa, que fica em Iguatama. E fica às margens da BR-354. O local armazena grãos e também defensivos agrícolas. Aí a gente imagina quanto de material inflamável tem ali. Eles entraram no local para tentar um furto, obviamente, né? Chegaram no escritório, reviraram, não encontraram nada. E aí ficaram com raivinha e colocaram fogo no escritório. Aí eles saíram, foram para o depósito de sementes. Só que aí eles foram surpreendidos com a explosão de um cilindro de gás de sulfato de Nikita. E aí o pessoal ficou desesperado, né? Os folgados e saíram do local, fugiram desesperadamente dali. Deixaram uma série de marcas da fuga e, obviamente, o estrago dessa explosão. Para você ver, foi lá fazer o furto, não achou nada e achou que poderia colocar fogo no local. Absurdo. A polícia segue fazendo rastreamento para chegar até os envolvidos nesse caso, que vão ter que responder também pelo incêndio. E coitado desse empresário amargando esse prejuízo, né? Porque, querendo ou não, danificou tudo ali. Tudo que estava nesse espaço foi danificado. Qualquer informação também pode ser repassada à polícia.